Relaxa, bebê, terminando o meu plantão vou brotar Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela braba que tu gosta Tu gosta pra ficar legal A gente bebe whisky e fumo natural Quando bater a onda tu senta no pau Me amarro quando tu rebola na moral Eu passo mal Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Nosso crime é foda, é tipo cena de cinema Nós não somos casa de cada um com seus esquemas Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar E aí, DJ Davi, lançando só as donçantes pros bandidos lançar os passinhos DJ Davi, fecha, bebê, terminando o meu plantão vou brotar Também tô cheio de saudade de você Vou levar aquela braba que tu gosta Tu gosta pra ficar legal A gente bebe whisky e fumo natural Quando bater a onda tu senta no pau